Rapaziada, já pensou você com essa nave CRF-230, agora com 255 cilindradas, com tudo melhor. Suspensão a gás e clique da Tuskering, pedaleira for win, protetor de pinhão. É a verdadeira gasgasa 230, né? Toda customizada. A ideia foi fazer um projeto diferente, ó. De risquinho, protetor de bengala, gráfico metalizado da Renova, motorzinho com central eletrônica, corrente dourada, coroa em alumínio, escape da Tuskering. Motinho Pro, galera. Olha as pedaleirinhas aqui, show. Então, ela completinha, como você tá vendo aqui. Pode ser sua por apenas R$ 1,00 na compra do lote e na promoção. Essa nave pode ser sua. Tchau, tchau, tchau. E aí, gurizada? Kavazaki nasando a moto. Kava é vida. Fala, rapaziada. Bom dia. Chegamos aqui em Campo Alegre, mais um Ovelhama. Peguei uma estrada de chão, rodei um monte pela segunda vez. Entrei nela, daí eu lembrei. Então, eu tô moidão do Braves ainda de ontem. Mas vamos lá, descarregar a moto, levar um pouquinho de óleo na mala, gasolina na mala, num frasco de óleo pra não ter perigo de ficar sem, né, rapaziada? Então, vamos lá, vamos curtir mais uma trilha. Eu gosto muito de andar aqui. Deu uma chuva aí essa semana, então deve estar top demais. Então, já deixa o like, se inscreve e vamos lá. Tá aí a vichinha. Já fizemos um motor pequeno, fez a preparação. Essas campzinhas S-Flow, kit 310, radiador de óleo da 4Win. Disque de freio da 4Win, pedaleira da 4Win. Fizemos um pacotinho nela. Vamos testar aí. O pacotinho tá prosinho, os manetinhos também da 4Win, retrátil. Vamos ver. Acho que tá bom. Então é isso aí, botinha ligada, presentinha, 310. Vamos girar um pouco. Esquentando um pouquinho ainda. Deixar as coisas aqui no poço, porque sempre tá muito cheio lá. Tem que retirar a inscrição ainda. Então, vamos tocar o pá. Então, estamos aqui, chegamos na ovelhela. Olha a estrutura aqui, ó. Onde a galera vai almoçar. Potinho pra sorteio, 6 lotes. Então, isso aqui depois, pra acabar, vai estar o fervo, né. Vou mostrar depois pra vocês, mas o negócio agora é ir pra lá, que larga em 10 minutos. Então, consegui parar na frente, que é vergonha, sai na frente das motos. Vamos ver se dá uma judiada do Neto, vendo o... O Neto, eu puxo aqui, ele é o cara. E aceleram pra caramba. Vamos dar uma brincadeira. Hoje a gente veio preparado. Com a CR 250 e não é o original. Agora, preparação, 310 cilindrados, que eu falei pra vocês. Vamos ver na pista, acelerando aí na trilha, né. Olha o que eu encontrei aqui, ó. Quem acompanha o canal sabe que esse cara aqui já me juntou. Aonde vai pegar pra ele, ó. Olha aí, ó. Hoje vai pegar, tá preparado, olha. Fechou? Olha aí, galera. Olha como é que tá a trilha hoje, Neto. Cara, até no neutro, 31 km. A trilha é bem técnica. Alguns trechos mais de alta, mas a maior parte bem técnica. Parecido com as outras adições? É, um barrinho preto, legal. Depois do neutro aí, é mais light, vamos falar assim. Tem umas pedras lisas e tal, mas é mais tranquilo. 31 km até no neutro, depois do neutro mais 24 km. Acho que no tanque dá. Tanque de gasolina, pode ser um pouquinho de gasolina. Não, pode ser 55 km total. Fechou, fechou. Vai devagar, então. Fechou, fechou. 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 Vamos ajustar a embreagem aqui 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 O que é isso? Bem lisa, a trilha quase caí no começo Agora está afilada Se inscreva no canal Vamos lá. 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 Uma acelerada dessa. Uma acelerada dessa. E o ombro se acalmou. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Uuuuh. Agora estamos no NETO. A galera aqui do Tatu Traçado. Olha só o lugar aqui, rapaziada Nada mal, né? Vai, tá visual Será que tem muita gente pra chegar ainda? Olha lá, o pessoal tá vindo, a gente já comeu Tem umas duas mil motos aqui, então essa é a panha do neutro, pega o lanchinho Trouxe até uma gasolina pra moto, vocês trouxeram a gasolina? Vamos pôr agora então, né? É, sério? Sério? Jesus, os caras são os homens bomba Vamos lá, ó Vamos pôr a gasolininha que tá pesada a mala aqui, ó Hoje a gente veio preparado, até óculos, luva, tem Acabou a bateria da GoPro, galera Acabou a bateria da GoPro, então vai ser só no final, né? O que deu de margem, deu O que não deu, não deu Eu vim depois do Braves, não deu tempo de preparar muito, então é o que é Olha o DJ Ei DJ! Olha o Clio Hoje a gente veio preparado pra um tirofa Eu tenho a gasolina ali, tá aqui na mala na verdade Eu peguei um litro de óleo no posto e enchi Esse aí não fica Olha que lugar, rapaziada Dá um pistão aqui Violento, e virou o ponte, ó, da cidade, ó Sonzinha, meninada Tá na dita Vamos achar a moto agora O problema é você chegar até a moto lá Ei Neto, como é que tamo? Beleza 100% mais ou menos? 100%, 150%, como dizia um amigo meu Como é que vai ser o trecho agora? Agora o trecho é mais aberto, tem mais pedra Nós vamos fazer um trecho que os quadriciclos fizeram ao contrário, né? Então provavelmente soltou muita pedra aí Mas é um trecho legal Ah, tá ótimo, né? Bem aberto, bastante em campo, hein? E tá legal que deu uma chuvinha à noite, né? O pessoal tava falando A pista tá... a trilha tá show de bola Exatamente Aí o barro preto judia um pouco E olha aí a tigrada, já louca Liga uma moto aqui Parece um enxame de abelha pra passar na frente, né? Vamos lá Isso aí, rapaziada Acabou agora Ovelhama 2023 E foi top demais Deu uma chuvinha ontem à noite Eles comentaram E a pista... a pista... a trilha Ficou show de bola Lisa um pouco debaixo das árvores Assim, bem técnica Depois do Neutro Acabou a minha bateria do celular, cara Amadorismo Do... GoPro, desculpa, galera Dormi pouco à noite Tô trocando tudo Então eu cheguei ontem Cansado do meu evento Do Braves E não consegui me preparar direito Só botei a câmera pra carregar Esqueci de carregar a outra bateria Então até o Neutro eu tenho filmagem Depois do Neutro ele pegou um trecho mais aberto A gente começou meio que um peguinha Ali com o Neto Outro pessoal de KTM Pessoal de Nacionalzinha ali também Tava junto Acabou não filmando, cara Mas foi muito legal O local aqui é muito privilegiado O terreno é bom Mesmo os trechos de pedra são legais Então assim, cara Parabéns de novo aí pro Edinho Pro Edinho, pro Neto O pessoal que organiza aí Do Ovelhama, né Não são só eles Tava top demais Então a gente tem que marcar uma trilha agora Segundo o Neto Pra gente conhecer A trilha dos quadriciclos Que foi bem bonita A gente falou que dá uns 60km Bem legal Então... Top demais A moto eu senti muito forte do motor Mais torque Mudou completamente Bastante diferença de tamanho pra 230 Mas eu também colocaria o banco mais alto Falando um pouquinho da 250 A preparação pra 310 dá muito torque na moto Ou seja, ficar só na mão Só encosta Meio tipo importada Eu particularmente pra trilha Eu prefiro de original Por quê? Só com um escapinho, uma central talvez E suspensão, obviamente, né Porque eu gosto de espremer Então pra mim, na verdade, fica Não que a moto não ficou boa A moto ficou excelente É só o jeito que eu gosto de andar Então agora eu vou fazer um vídeo com ela Tem uns detalhezinhos Que eu quero mexer um pouquinho Eu vou fazer um vídeo na pista Eu acho que ela casa melhor pra pista Então, rapaziada Foi top demais Senti muita falta Do amortizador traseiro da Tuscany Porque mesmo que a suspensão O pequeno fez um bom trabalho nela O amortizador a gás Que o Máximo faz É outra brincadeira Como eu só andei nela Na 230 Na gas-gas, né Então não tinha muita referência Agora que eu andei nessa Cara, gritante Gritante Mas assim, né O trabalho que o pequeno fez Me salvou em diversas situações Que tinha erosão, raiz Buraco Que você viu Rapaziada especial A moto corrigia Mesmo ficando feio A 250 Mesmo limitada Corrigia também Então o trabalho que ele fez foi muito bom Então é isso aí, rapaziada Espero que vocês tenham gostado Mais um ovelhama Cara, foi top demais Mas ainda meu top número 1 Foi o de 2019 Foi o trecho mais aberto O motinho original Esgoelando a TTR Atrás do Neto Ele não me conhecia Então ele falou Vou dar um pau nesse cara Esse pica-pau de nacional E o pau toroi, entendeu Foi muito legal Deu um tombinho também Deu uma escorregadinha Relaxei Limpou debaixo das árvores Então show de bola Vamos pra casa Descansar Dá um beijo nas crianças agora Valeu galera Fica com Deus E até a próxima